Bem galera, estamos aqui com nossa amiga Elisa aqui, viemos dar uma olhada aqui na barragem aqui do Sítio Paus Brancos, e a gente sempre olhando a natureza aqui, a gente vê as maravilhas da criação de Deus, né? Ó, confere aqui ó, a casa da Maria de Barro, e a natureza maravilhosa, ele sempre prepara da inteligência para todos nós, até para as próprias, as árvores, todos os animais, né? Ó a construção da Maria de Barro, como ela é bem feita, é bem arquitetada, né? Olha que engenharia a Maria de Barro feia, ó. Não sei se dá para mostrar a vocês aqui, ó. Tudo bem organizadinho, entrada, entendeu? Aqui tem a proteção, como a chuva vem da parte de baixo aqui, ó. Ó que coisa linda, a maravilha. Deus prepara tudo, tudo para toda a sua criação, tanto na parte dos animais como do ser humano. Ele dá inteligência para você criar o seu teto, né? Não é diferente com as aves, né? E tá aí ó, coisa rara de a gente estar passando e encontrando aqui no semiárido aqui do Cariri, né? E eu com o nosso amigo Elias aqui, ele me convidou para nós dar uma volta aqui onde vamos. E nós vamos encontrando coisas que muitos não conhecem. Aí vocês aí não conhecem essa engenharia toda a ave, né? Que é a Maria de Barro, né? É isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui de perto, pessoal. E eu tô por cá, ó. Chama, galera. Chama, chama. Vou dar uma chegada aqui, ó. Para mostrar para vocês direitinho aqui, ó. Olha só. Olha só o trabalho que o passarinho faz. Olha, galera, ó. Bem organizado mesmo, rapaz. Bem organizado, ó. A entradinha deles aqui, ó. Aí desse lado aqui é a proteção da chuva, entendeu? Quando ela faz com a boca para lá, é sinal que a chuva vai vir de baixo, né? Isso. Aí quando ela faz para cá a boca, o que é que significa, Alexandre? Aí significa que o inverno tá vindo da parte de cima. Do lado do sertão, né? Do lado do sertão, e aqui tá vindo do lado do adverso, né? Olha aqui, foi aqui a entrada, tem a saída aqui, é porque tá difícil aqui, mas tem a saída aqui em cima. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Acho que dá para ver essa saída, ó. Tá vendo só? Tá aqui, ó. Olha a saída, ó. Vocês estão vendo lá a saída, né? Ó, lá na frente, ó. Tem entrada e saída. Então é isso aí, né, Alexandre? É isso aí. Vocês deixem aí nos seus comentários aí, ó. Deixa o likezinho aí. E entra lá no... Quem não conhece a nossa amiga Elias, entra lá e confere aí, ó. Tamo junto. Valeu. Chama, galera.